Seis anos depois de seu lançamento, Ark ainda é um jogo amado por muitos, e sua constante adição de novos conteúdos mantém os mais fervorosos players animados. A nossa história não é diferente, porque mesmo depois de 8 mil horas jogadas, ainda me surpreendo com as mecânicas únicas do jogo e também seus biomas fantásticos. Espalhados nos 10 mapas disponíveis atualmente, a comunidade segue viva mesmo depois de tanto tempo. Nossa aventura em Ark Survival Evolved começa agora! Salve Legião! Seja você bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, Centurion aqui, e é claro, eu sou o seu guia para mais uma gameplay de Ark. Sim, 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 Ark retorna aqui no canal depois de algum tempo. Foi um dos nossos primeiros jogos onde nós abordamos aí as mecânicas básicas do jogo, mas agora, depois de um longo tempo, esse jogo vai ser destaque novamente aqui no canal. Eu convido você, claro, para acompanhar a nossa série. A nossa série tem como foco as construções aqui do game, principais pontos de farm, as criaturas que completam aí o metagame do jogo, tanto do ambiente PvE quanto do ambiente PvP, e todas as dinâmicas que nós pudermos explorar aqui dentro do jogo. Acho que não tem nenhum canal de sobrevivência que tenha essa abordagem, que não tenha Ark Survival como um dos seus jogos. Convido você para acompanhar a nossa série. Sendo assim, estamos no servidor oficial. Servidores oficiais, embora sejam um pouco mais difíceis que servidores unooficiais, eles nos dão temáticas e mecânicas diferentes dos servidores unooficiais, porque o seu nível de dificuldade é aumentado e sua capacidade longeva, a longevidade deles é muito maior quando relacionados a servidores comuns. Isso é o ambiente perfeito para a gente iniciar a nossa série de Ark. Por que eu optei por um servidor PvE, embora eu seja um jogador PvP? Há muitas mecânicas que foram introduzidas depois que eu parei de jogar. Praticamente lá no começo do Genesis 1, eu já meio que deixei de lado o Ark, então isso me trouxe uma defasagem relacionada às criaturas que estão no metagame hoje em dia. Sendo assim, viemos ao servidor PvE oficial Ken60 aqui no nosso amado Valgueiro para dar starter na nossa série e, claro, eu conto muito com você para nos acompanhar. Você que gosta de construção, né? Incrível que pareça, eu quando cheguei aqui no PvE até comentei com os meninos que me ajudaram aqui no início. Pensei que as construções seriam super, mega elaboradas. Grande erro meu, tá? A maioria das construções, surpreendentemente, são blocos quadrados, tá? O pessoal é muito minimalista porque praticamente é teto, parede e teto. Então, assista. Você que faz base assim quadrada e não quer mais fazer, deixar de fazer, quer incrementar suas bases aqui no canal da Nubia Pro, é o lugar certo para você dominar as construções. Até porque eu fui um grande construtor aí no ambiente PVP, né? Então, tenho lá as minhas manhas de fazer a coisa acontecer. Tô começando aqui no nosso servidor, tenho uma pequena base, fiz algumas coisas já. E agora, os próximos passos é me deslocar lá para o Gênesis 2 para tentar pegar alguma coisa tech, tá? Os próximos vídeos eu já vou tentar trazer alguma coisa relacionada a bosses porque, de fato, no ambiente PVPV, nós temos aí a necessidade de ter os itens tech para nos ajudar no início, meio e fim do jogo. Já consegui algumas dedicadas aqui, como eu disse, né? Tive uma boa ajuda no início do jogo. Alguns itens aí me foram de grande valia. Os tech striders, combinados com a nossa dedicada, são farmadores excepcionais e eu sugiro para você, esse é o seu primeiro passo em qualquer servidor, tá? Tentar obter as dedicadas e tentar aí linkar elas com os tech striders através das mecânicas de captura lá do Gênesis 2. Queimando um metalzinho aqui, como de costume, também fazendo alguma coisa. Vou colocar essa área externa aqui, algumas forjas, para nos ajudar a queimar metal, porque a nossa base, propriamente dito, principal, eu quero construir aqui, ó. Depois de um longo período de farm, a base vai ser colocada nesse ponto aqui. Talvez eu link ela com essa montanha mais à frente, tá? Para que a base fique aí um pouco mais, uma simbiose melhor com o ambiente. Que é, vamos dar uma olhadinha no que aconteceu aí nos primeiros momentos aqui do servidor? Vou linkar para você aí, vai estar aparecendo na sua tela alguns dos nossos primeiros momentos, fazendo a nossa rota lá inicial de XP. Iniciamos lá no servidor da Island, né? Onde nós tentamos aí pegar o máximo de XP possível para já ter uma vantagem no início do game. Depois retornamos para o Gênesis 2 para iniciar nossas missões. Com 7 a 8 missões, você já consegue tamar um Tech Strider. E isso dá uma vantagem enorme no aspecto aí PVE do jogo, porque o farm, como eu já disse, né? Tech Strider aposentou muitas criaturas que nós temos aqui em Ark Survival Evolved. Então, o primeiro passo para você que quer iniciar bem em qualquer servidor de Ark é obter essas criaturas aí únicas. Há também aqui no ambiente PVE vários tipos de construção que impressionam pela sua imponência. Há outros locais que ainda assim podem ser explorados que consequentemente vão aparecer aqui na nossa série. Além disso, as missões do Gênesis 1 também fazem parte da gama de opções que bons jogadores exploram para iniciar bem aqui em Ark Survival Evolved. Gênesis 1 e Gênesis 2 trouxeram uma nova dinâmica para os ambientes iniciais, mas principalmente para o metagame do jogo. Isso tanto para PVP quanto para PVE, trazendo assim uma importância a mais para adquirir essas DLCs. Nós aqui no canal de Nubia Pro jogamos pouco nesse ambiente e por isso a nossa série pretende trazer mais a fundo todas as mecânicas que nós podemos encontrar tanto em Gênesis 1 quanto em Gênesis 2. Além disso, o mapa escolhido para que nós comecemos a nossa aventura é o mapa valgueiro, mas bases tanto no Gênesis 1 enquanto Gênesis 2 e outros mapas não estarão descartados. Essa nossa aventura pelas missões compreende aquela gama de opções que nós temos de farming atualmente. Você pode farmar os hexagons para trocá-los pelos mais variados recursos que nós temos disponíveis aqui em Ark. Antigamente, isso deveria ser farmado de uma forma mais manual em determinados termos. Mas agora, com a adição dessas missões que levam pouco tempo para serem feitas e também a possibilidade de trocar esses pontos por recursos essenciais aqui no game nos fazem essas mecânicas serem compreendidas como as mais importantes atualmente aqui no jogo. De fato, depois que nós paramos de jogar isso há uns 6 meses atrás ou até mais muitas coisas mudaram. Players aí e também criaturas mudaram o seu jeito de ver o jogo tanto no ambiente PvE quanto no ambiente PvP. Isso traz aí uma certa surpresa e eu preciso me atualizar enquanto as mecânicas realmente eficientes aqui no Ark. Uma delas é o nosso Tech Strider. Tech Strider, como diz aí os nossos amigos de servidor aposentou a maioria dos dinos de farm porque é impressionante o que esse dino pode fazer linkado a uma dedicada. Eu trouxe um vídeo aqui no canal sobre Tech Strider mas eu preciso atualizá-lo, tá? Sobre o que um Tech Strider pode fazer atualmente porque quando eu lancei aquele vídeo o nosso Tech Strider ainda estava um pouco aí no início muitas coisas precisavam ser vistas sobre essa criatura robótica aqui de Ark e agora, é claro nós, na nossa série vamos aí eventualmente conhecer mais sobre essa ferramenta poderosa e única aqui de Ark Survival tanto em PvE quanto em PvP. Ótimo, né? As genéticas aqui do ambiente PvE oficial estão todas quase e aí estouradas a gente só precisa obter essas genéticas então uma boa base de farm porque a moeda de troca aqui dentro do ambiente PvE oficial é as Tech Struturas precisamos então fazer aí uma base que comporte farmar bem o Tech e pra isso a gente vai fazer uma base lá no Genesis 2 isso é assunto pra outro vídeo, tá? A nossa base inicia-se aqui eu também estou fazendo alguns pilares e fazendo algumas construções pra aumentar construindo assim locais pra dinos alguns locais pra gente farmar algumas kibos mas a maioria das mecânicas tá concentrada lá no Genesis 2 e infelizmente é um mapa muito lagado então por isso nós vamos morar no Genesis 2 viemos até o Valguero pra fazer aí as nossas explorações e pra finalizar aqui o nosso vídeo fica o meu convite, tá? pra você ficar na nossa série até o final vamos conhecer os bosses tá? aqui do Ark todos eles do mapa The Island ao mapa Lost Island o nosso próximo vídeo já vai se fazendo né um dos bosses mais incríveis aqui que é o Rockwell e também outras mecânicas das quais nós vamos adicionando no canal conforme vai passando o tempo também tem mecânicas que nós vamos refazer aqui no nosso canal que é a mecânica da Reaper que são a mecânica aí do Malagarm a mecânica do Tech Strider Shadow Man também que obviamente são interesse de quase todo mundo que joga Ark Survival World sendo assim com a escuridão total eu me despeço